Ó Salvador, que de Deus recebeste Todo poder sobre a terra e o céu Vem aumentar a virtude celeste Neste meu ser para a glória de Deus Ó Salvador, que de Deus recebeste A porta do santuário eterno de Deus Dá ao Teu servo a paz que conforta Que prometeste a todos os teus Filho de Deus, Tu vens neste amor É vivo estar para ser reino de Senhor De Ti espero, meu bem, esta sorte Ressuscitar para o reino de amor Vou transcorrer desta minha existência Quero honrar-te, ó meu Redentor Quero um dia estar na presença Do grande Deus e fiel Criador 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 Do grande Deus e fiel Eu vou te afinar